Música Fala meus queridos, aqui é o Weezy para mais um vídeo da Poké House Hoje um especial para conversar um pouco com as pessoas que estão começando a jogar Com pais e com qualquer pessoa que tenha pensamentos e desejos de conhecer o mundo do Pokémon Eu fiz o canal para a comunidade de Pokémon Mas não dá para ignorar que dentro da comunidade de Pokémon nós temos outros grupos Infinitos grupos dentro de um pequeno Então nós vamos jogar Pokémon, ali nós temos diferença social Ali nós temos pais, ali nós temos meninos, meninas, homens Nós temos muita gente ali E não tem como ignorar que num lugar onde tem muita gente pode ter problemas E dentro desse grupo, esses problemas fazem com que outras pessoas não queiram entrar no grupo E que seja discriminado Então eu vou fazer esse especial e talvez outros Para falar um pouco sobre os problemas que acontecem dentro da comunidade de Pokémon E o primeiro deles, a qual eu acho que é um dos maiores Começa com o pai que leva a criança Não sabe o que é o jogo E compra tudo o que o filho pede E essas crianças crescem e adolescentes fazem isso Então assim, se você começou a jogar Pokémon Entenda que é uma coisa cara É uma coisa que gasta tempo Então não sai gastando dinheiro feito um maluco Tenha calma O deck melhor hoje, ele não é o deck melhor amanhã Quando você acaba de montar um deck muito bom e ele for começar a ganhar todos os campeonatos Alguém vai ver aquele deck e vai montar um outro Às vezes até barato só para acabar com ele Então, quando você for jogar Pokémon Quando você quiser levar seu filho para jogar Pokémon Vá com calma Assista nos vídeos Entenda um pouco mais do jogo Veja alguma coisa que você goste Porque senão você vai gastar muito dinheiro Muito, é muito, é muito São caras as cartas Então quando eu falo nos vídeos que é importante você aprender matemática E que o Pokémon, ele ajuda a criança a aprender matemática Ele não vai ajudar se for um gasto descontrolado Se a criança não aprender dentro do universo de Pokémon Que ele não vai ter tudo Que aquela carta cara, várias pessoas vão querer E que ele pode trocar aquela carta por várias baratas Então se ele tem uma carta de 200 reais Ele não pode trocar por uma de 50 reais Mas se ele não entender o valor do dinheiro Ele vai trocar, ele vai rasgar E quando eu digo A criança pode aprender matemática Não é só no dano que ele causa No 80 menos 50 Ele pode aprender matemática assim Olha, eu ganhei 10 reais 10 reais vale a pena eu comprar uma carta Ou vale a pena eu comprar um buster É a criança expandir o horizonte dela Mas o pai que não entende isso E que simplesmente dá tudo para o filho Que compra tudo Não permite ele aprender isso E nós temos muito problema na comunidade Com os adultos Que continuam com esse comportamento Continuam querendo gastar demais Ou aproveitar das crianças que não aprendem E outros adultos que não aprendem Então assim Quer começar a jogar com o Pokémon? Entenda que é um jogo caro E que você vai precisar desenvolver Habilidades de negociação Você vai ter que aprender a utilizar o correio Porque não tem como comprar sempre as cartas dos amigos Às vezes você vai querer comprar uma carta fora E aqui no Brasil a única forma da gente enviar e receber é pelo correio Então você vai ter que aprender Você vai ter que aprender o que é uma carta registrada Você vai ter que aprender Que se você for mandar uma carta para alguém Ela não pode estar rasgada Ela não pode estar riscada Senão vai dar muito problema Então você vai ter que aprender a cuidar melhor das suas cartas E uma das coisas que eu indico a todo pai É Seu filho está pedindo muito A melhor coisa para você comprar no início é Uma pasta Então você vai lá Compre uma pasta Eu tenho uma aqui Você compra uma pasta E você compra shields São esses plastiquinhos aqui São plastiquinhos A qual você coloca a carta dentro Hoje eu tenho muita coisa Eu tenho cartas e cartas Várias delas com um valor bem significante Mas todas elas foram sendo alcançadas Eu ganhava um campeonato hoje Pegava uns busters Trocava uma carta com uma pessoa Pegava uma carta de outra pessoa Agora se a criança não entender isso Se você não entender isso Você vai desejar essa pasta E vai gastar muito E você não vai ganhar nada Você simplesmente vai gastar, 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 gastar A hora que vai conseguir os decks Vai cair a rotação e vai cair tudo Então monte um deck Procure seus amigos Aprenda a trocar cartas Aprenda a proteger suas cartas E aprenda Que por mais que é uma coisa sem sentido Sem significado Existem muitas pessoas que acreditam que tem E se você pai Não respeita Que seu filho Os amigos do seu filho Dão valor nisso Você está dizendo que o que ele gosta Não é legal Ele vai virar para você E falar que o que você gosta Não é legal Porque você ensina para ele Que pode desvalorizar o que o outro faz Então se você desvaloriza o que ele faz Dificilmente ele vai aprender a valorizar o que os outros fazem Fico por aqui hoje Então Resumindo Compre em tílios Compre uma pasta E se for comprar cartinhas Que compre com foco Que compre com objetivo Senão você simplesmente alimenta uma indústria E alimenta Pior do que isso Comportamentos extremamente inadequados Que fazem com que a comunidade afaste pessoas Que faz com que várias pessoas que estão dentro da comunidade Saiam tristes e chateadas Ok? É isso aí